A hora eu sei que já ganhei, depois do tempo que eu esperei com paciência Senhor, Senhor, uma herança de valor, Deus me entregou pra ser menor Se o nome quer dizer fiel, está escrito lá no céu Tantas promessas recebidas foram em Deus criando vida E hoje aqui em nossas mãos está o milagre da criação Obrigado, meu Senhor, pois não sou merecedor De um menino tão perfeito, feito a imagem do seu criador Minha gratidão me trouxe, faz de mim um professor Para instruir meu filho em seu amor Para instruir meu filho em seu amor Para instruir meu filho em seu amor Aleluia, Jesus Vamos deixar as mulheres, elas sabem o que fazem Você pode estar estendendo sua mão pra frente, orando junto conosco Senhor Entendemos o teu bondoso amor, Senhor O teu cuidado pela vida do Rodrigo e da Juliana, Senhor Hoje vimos aqui o fruto, Senhor amado, do milagre Vimos aqui, Senhor Jesus Um menino enviado ao portíssimo E hoje, Senhor amado, nós estamos gratos por isso E nossa gratidão, Senhor amado, é entregar novamente, Senhor Como uma dedicação, Senhor, diante do teu altar Dizendo, Pai A tua palavra diz E se tu não cuidar da casa, Senhor E não vão trabalhar os trabalhadores Então, meu Deus amado Se tu não cuidar do Caleb E não vão trabalhar o papai e a mamãe dele Nós colocamos em tuas mãos, Senhor Pedimos, cuida do caminho dele Livra-te de todo o mal Repreende, Senhor, todo homem mal Todo espírito que esteja contrário ao teu espírito E Deus querido, que ele possa crescer em graça Sabedoria E que ele possa tremendamente ser usado na tua obra Como testemunho de quem tu és Porque, Senhor, hoje tu fizeste um milagre Na frente de todos os nossos olhos, Senhor Tu mostrou o Senhor na tua mão Quando o homem diz que não Tu começa a agir Dedicamos agora o Caleb a ti, Senhor E pedimos, Senhor, a tua bênção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém? Agradeço a cada padrinho O testemunho E do Espírito Santo